O Sr. Cavalo Marinho vai devagar com principiantes, não é? Bob Esponja, socorro! Arranque a cabeça dele! Eu acho que não é uma boa hora pra pedir intervalo pra ir ao banheiro! Ainda bem que acabou! Olha! Alguns empregados do restaurante vieram nos ajudar! Prendam estes traidores que cometeram a feitiçaria de cair do céu! Uou! Eles afiaram bem a lâmina pra dar mais autenticidade! Saudações, cavaleiros! Silêncio, pagão! Ai! Eu entendi o recado! Boa noite, senhoras! A primeira de muitas mais! Puxa, Patrick! Os acessórios são convincentes! Oh, maldito! Seja este instrumento! Se eu nunca aprender a tocar, quero que o meu tataratatataratataraneto seja amaldiçoado dez vezes! Lula Molusco! O que está fazendo aqui? Tu falastes comigo? Boa, Lula Molusco! Tu falastes comigo? Não escarneças, jovem fidalgo! Me confundistes com algum outro! Eu sou o Luloso, o bobo da corte! Ou ao menos era até me encrencar todo! Uou! O que você fez? Vou te mostrar! Eu era o bobo querido do rei, comigo ele sempre subiu Então fui infame, ele teve um derrame E agora estou por um fio O que é preciso para conseguir um pedaço de carneiro aqui? Eu estou morto de fome! Não desperdiceis o fôlego, teremos sorte se trouxerem comida de novo no século XII O pessoal por aqui leva o papel bem a sério O que foi isso? O dragão malvado do bruxo chegou O povo da vila com medo ficou O povo tenta fugir do local E isso não é nada legal O dragão põe fogo em tudo que vê Ele quer que o vale se lixe Queima hospitais, escolas, asilos E a velha pista de boliche Não, a pista de boliche não!